E aí rapaziada olha isso aqui é eu falei sobre o último vídeo de colocar o cadeado de preferência se você for colocar um cadeado eu tô usando esse está aqui mas você pode usar um outro cadeado e de preferência o cadeado maior tá esse daqui eu sempre prendo ele mais no baú beleza aqui na roda né tem outro cadeado dentro do baú é porque ele tá no cantinho tá na caixinha no cantinho que muitas vezes eu uso aqui a maioria das vezes eu sempre paro também local já dentro de condomínio essas coisas assim mas às vezes eu paro no estacionamento na rua eu faço o meu esquema beleza mas eu falei sobre isso aqui ó embaixo da pinça trancou embaixo da pinça pronta trancou aqui vamos lá pronto ficou escondidinho beleza aí eu tava conversando com um amigo o amigo falou bem assim pô cara eu faço diferente além desse daí que eu que você colocou aí beleza sabe nessa parte aqui da frente também isso nessa parte aqui da frente também eu coloco um outro eu coloco um outro ou seja então cara coloca um aqui beleza na parte de cima e outro aqui na parte de baixo então sendo assim vai ficar aqui ó dentro desses 10 centímetros aqui a roda fica travada então ela não se o cara tentar girar roda para trás o cadeado encosta aqui na canela na base da canela se ele tentar girar para frente o cadeado aqui aqui ó só de mostrar aqui aqui ó o cadeado aqui ó encosta na pinça então o segredo que ele falou aqui de usar os dois é válido mano é válido e dá uma segurança a mais só que tem aquele lance né o cara que já esquece um para ele esquecer os dois é mais fácil ainda então é um bisu válido é se você pode usar os dois usa os dois mano se não usa um só mas não deixa de usar e além de você usar o cadeado mano não deixa de pagar um seguro mano tem segura aí cara a partir de 89 reais 90 prata entendeu para moto de baixa cilindrada então é essencial mano seguro é obrigação é obrigatório beleza tamo junto espero ter ajudado aí com essas dicas lembrando nenhum de nós somos tão bom quanto todos nós juntos se você não inscrito aqui no canal já corre se inscreve se gostar da informação deixa aquele lá que são para fortalecer vamos para cima porque o topo é nosso